E aí pessoal, tudo bem com vocês? Natal chegando, gente! E é claro que a gente não poderia deixar de fazer essas receitas maravilhosas natalinas, né? E a receita de hoje é essa rosca de Natal, simplesmente maravilhosa, super simples, fácil de fazer e fica super fofinha! Eu sou a Gleice Lina e sejam bem-vindos ao Cantina da Gleice! Então aqui pessoal, pra minha receitinha, primeiramente eu vou adicionar aqui na minha vasilha Dois ovos inteiros, três colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de margarina Uma citadinha de sal, vou misturar esse ingrediente aqui primeiro Já vou adicionar aqui também 10 gramas de fermento biológico seco 250 ml de leite morno A temperatura do leite aqui pessoal, é igual uma madeira de bebê Aquele morno bem levinho, tá? Só mesmo pra quebrar a frieza do leite Aqui agora eu vou adicionando aos poucos 500 gramas de farinha de trigo sem fermento Assim que você ver aqui pessoal, ó, que a massa já tá ficando pesada pra mexer com a colher A gente vai passar aqui pra bancada, tá? E vamos salvar muito bem essa massa aqui Por uns 10 minutinhos, tá? Até que fique uma massa bem lisa Olhem só pessoal A massa já não está mais grudando nas mãos, ó Tá uma massa bem lisa, bem bonita Sobei bastante Olha só que linda que ficou, ó Quando ela chegar aqui nesse ponto Eu vou voltar ela pra vasilha Onde a gente misturou os ingredientes Vou cobrir com pano de prato E vou deixar descansar por uns 35 a 40 minutinhos Até que dobre de tamanho, tá bom? Então pessoal, deixei aqui a minha massa descansando por 30 minutinhos Olha só que maravilha Olha como cresceu gente Perfeição pessoal Então agora Eu vou cobrir aqui mais um pouquinho De farinha de trigo na minha bancada Vou voltar a minha massa pra cá Olha que massa linda, gente Vou dividir aqui Tá? Vou fazer uma maior Uma menor Fazer o tamanho da forma Se você tiver duas fornos da mãe iguais Você pode estar dividindo a massa aqui ao meio Agora eu vou abrir Olha só que massa mais facinho de mexer, gente Bem maleável Maravilha pessoal Agora é só abrir toda a massa aqui, tá? Aqui pessoal, se você quiser Você pode estar colocando essência de baunilha Essência de panetone Raspas de limão Aí você pode colocar se você quiser, tá? Se quiser dar uma saborizada a mais aqui Pronto pessoal Agora que eu já abri a minha massa Aqui eu tenho 250 gramas de frutas cristalizadas E 100 gramas de uva passa preta Se você quiser Você pode estar utilizando aqui Damasco Colocando uva passa branca Cereja Fica a seu gosto, tá bom? Aqui eu tenho essas aqui Então é essa que eu vou utilizar Então eu vou espalhar muito bem aqui Por cima da minha massa Se você quiser também estar fazendo com chocolate Aqui ao invés das frutas cristalizadas Você pode estar utilizando gotas de chocolate Prontinho pessoal Agora que eu já coloquei as frutas Eu vou enrolar aqui a minha massa E que agora pessoal Consílio de uma faca Eu vou pegar aqui um espaço Deixando aqui um pedacinho sem cortar, tá? E vou cortar a minha massa Ao meio Tem que cortar até Pra passar do outro lado, tá gente? A gente vai trançar ela aqui Olha que linda gente Bem recheada, né? Então agora Eu vou vir Trançando ela aqui, tá? Bem delicadamente A gente vai passar uma vez Assim A gente vem com a outra parte E aqui a gente Dá esse acabamento aqui, tá? Prendendo ela assim Aqui eu tenho a forma Untada e enfarinhada Essa minha forma tem 27 cm de diâmetro Tá bom? Eu vou passar Essa minha rosca natalinha Pra cá Aqui eu colo elas, tá? Aperto aqui Até juntar as duas pontas Olha só que linda gente Olha que coisa maravilhosa Que fica Então agora eu vou tampar aqui A minha forma E vou deixar ela descansar Por uns 30, 40 minutinhos Ou até que ela dobe De tamanho novamente E eu vou fazer o mesmo processo Com o restante da minha massa E eu vou fazer o mesmo processo Prontinho pessoal Deixei aqui ó Descansando 40 minutinhos Olha só que maravilha O tanto que cresceu Olha como tá fofinho Lembrando tá gente Que o nosso forno Já está super aquecendo A 200 graus Aqui agora ó Eu vou passar Uma gema Peneirada Tá? Batida com duas colheres De sopa de leite Isso aqui é opcional Eu gosto de passar assim Pra deixar ele bem douradinho Aí aqui você toma Bastante cuidado Por causa das frutas Pra não arrancá-las Olha que lindo gente Quanto mais você sobe A massa gente Mais bonita Mais fácil de mexer E mais ela cresce Prontinho pessoal Agora eu vou levar As minhas formas Ao forno Para aquecida A 200 graus Por 35 a 40 minutinhos Ou até que fique Bem dourado Tá bom? Já já eu volto Pra mostrar o resultado Pra vocês E falo o tempo de forno Pessoal Olhem só Minhas roscas natalinas Já estão prontas Ficaram 40 minutinhos No forno Olha só Que cor maravilhosa Assim que saiu do forno Eu passei Um pouquinho de manteiga Tá? Por cima Pra dar esse brilho Aqui agora Eu vou deixar aqui Essas maravilhas Num cantinho aqui Mais reservado Pra poder Tá fazendo a cobertura Vou colocar por cima É opcional Tá? Mas vai dar Um tchan Aqui na nossa Roscas natalinas Então aqui eu tenho Uma xícara de açúcar De confeiteiro Vou colocar Uma colherzinha De chá De suco de limão Que é só mesmo Pra dar uma saborizada Se você não quiser Não precisa Tá? Ou você pode Estar colocando De laranja também Que uma delícia Gente E vou colocar aqui Uma colher de sopa E meia De água morna Vou misturar Agora com a colher Você vem Fazendo a decoração Do jeito Que você quiser Tá? Com ela aqui Ainda mole Vem colocando aqui As frutas Aqui pessoal Eu não encontrei A cereja Se você tiver Fica muito bonito Pra colocar Assim por cima Gente Olha só Pra isso Que espetáculo Que ficou Nossa rosca natalina Gente Vou cortar aqui Um pedacinho Pra gente ver Como que ficou Dentro Olha Super Fofinho Vocês viram Quanto que a cobertura Fica linda Gente Olha só Super cheio De fruta Hum Gente Olha A fofura Incrível Deste pão Pessoal Olha só Gente Essa cobertura Cheio de fruta Por dentro Por cima A fofura Desse pão Olha Simplesmente Incrível Pessoal Gente Já tem Aquele gostinho De natal Nossa Simplesmente Maravilhoso Não fica muito doce Gente Olha Perfeito Como vocês viram Eu coloquei Só 3 colherzinhas De açúcar Na massa Então Quando a gente Coloca essa cobertura Fica perfeito Gente Simplesmente Maravilhoso Super fofinho Olha só Pra textura Desse pão Tem aquele gostinho De natal Pessoal Olha E é uma ótima opção Para vendas Tá Pra você Tá ganhando A renda Essa aí Nesse final De ano Então meus amores Essa foi A nossa receitinha De hoje Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscrevam No nosso canal Ative o sininho De notificações Para não perder Nenhuma das nossas Novidades E deixe aquele like Maravilhoso Para fortalecer O nosso trabalho Beijos Fiquem com Deus E até Nossa próxima receitinha Tchau 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 Tchau